DJ Sapão vai perguntar e quer saber da resposta Eu quero saber de você se você topa, topa, topa ou não topa De vem aqui pra minha treta e fazer o que você gosta Topa, 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 topa ou não topa De vem aqui pra minha treta e fazer o que você gosta Seu sorriso já me disse que gostou da minha proposta Eu quero ouvir da sua boca se tu topa, topa, topa ou não topa De vem aqui pra minha treta e fazer o que você gosta Topa, 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 topa ou não topa De vem aqui pra minha treta e fazer o que você gosta Dragão cê vai perguntar e quer saber da resposta Eu quero ouvir da sua boca se tu topa, topa, topa ou não topa Oi gata vou te perguntar e eu quero saber da resposta Eu quero saber de você se você topa, topa, topa ou não topa De vem aqui pra minha treta e fazer o que você gosta Topa, 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 topa ou não topa De vem aqui pra minha treta e fazer o que você gosta Seu sorriso já me disse que gostou da minha proposta Eu quero ouvir da sua boca se tu topa, topa, topa ou não topa De vem aqui pra minha treta e fazer o que você gosta Topa, 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 topa ou não topa De vem aqui pra minha treta e fazer o que você gosta Fragancia vai perguntar e quer saber da resposta Eu quero ouvir da sua boca se tu topa, topa, topa ou não topa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho